Para a polícia, o pedreiro José da Silva Brandão, de 47 anos, estava marcado para morrer. O assassinato do diarista não foi aleatório, mas sim um crime premeditado. De acordo com informações da equipe de pronto-emprego, aqui da Divisão Especializada de Investigações Criminais da Polícia Civil, a DEIC, José da Silva Brandão saiu de casa para tomar café, mas logo em seguida foi surpreendido por dois bandidos em uma motocicleta. A vítima retornou para casa para tentar escapar, mas acabou executada a tiros sem ter qualquer chance de defesa. A informação que nós tivemos foi que dois indivíduos chegaram no local, o garupa imposta em uma arma de fogo, desceu e adentrou a residência, vindo a efetuar alguns disparos. O homicídio aconteceu na casa da vítima, localizada na rua Estado Novo, no João Eduardo II, região da Sobral, por volta das 6h50 da manhã desta terça-feira. Gamileira, como era conhecido, foi alvejado pelo menos seis vezes. A polícia acredita que os bandidos já conheciam a rotina do pai de família. Um dos filhos estava no interior do imóvel, no momento em que o pai foi executado. De acordo com a investigação, o jovem não chegou a ser visto pelos bandidos. Logo depois do assassinato, a dupla fugiu em uma motocicleta. Até o momento não foi localizado. A morte do pedreiro José da Silva abalou vizinhos e principalmente familiares. A vítima era uma pessoa trabalhadora. O meu irmão era um homem trabalhador, um pedreiro. Todo mundo conhecia ele e ele não tinha participação nenhuma no mundo do crime. E está aí, dentro de casa, sem vida. Neste momento da investigação, a Delegacia de Homicídios não descarta nenhuma possibilidade para a motivação. Mas a linha que ganha mais força no momento é de um crime passional. Música Música Obrigado.